Está só madubando ali ó, oito diamantes Oito diamantes Tchau, tchau. 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 Estação Amadou Buena, linha 8 diamante, cidade de Itapevi, Rio de São Paulo. Tchau. 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 Amém. Então é isso aí pessoal, gostou do vídeo deixa o like, gostou do canal se inscreva, forte abraço a todos, fique com Deus, volte sempre, tudo de bom, é nóis, boa ótima semana. Vamos lá. A máscara vai ter que procurar ele no sabão. Dona Nil, vai passar com a máscara. Comprei ele lá pra ficar.